Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde, cumprimentando o deputado vice-caro preso, vice-presidente dessa comissão, deputado Nilson Berlanda, deputado José Milton Schaeffer e deputada Ada de Luca, também que está participando da reunião de forma virtual. Discussão e votação da ata da 13ª reunião ordinária, consulto se há alguma retificação a ser feita, não havendo qualquer votação, senhores deputados, senhora deputada, se concordam, permaneço como se encontre, está aprovada a ata. Sinopse de correspondência e outros documentos recebidos. Oficio da Câmara de Vereadores de Canoinhas, dirigido ao presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que posteriormente nos encaminhou a esta Comissão de Saúde, através do processo SEI nº tal, e que encaminha a cópia de requerimento nº 315, de autoria de todos os vereadores e vereadoras da Câmara de Vereadores de Canoinhas, solicitando providência junto ao Ministério da Previdência Social e ao governo federal, quanto ao retorno das perícias médicas em Canoinhas, até mesmo em forma de multirão, a qual beneficiará também os demais municípios. Então, damos conhecimento desse requerimento encaminhado aqui a esta comissão. Sugestão que possamos encaminhar, já que cabe ao governo federal, que possamos encaminhar ao governo federal através do Ministério responsável por esta questão das perícias, que são muito importantes e que, de fato, estão causando grande preocupação, não só na região de Canoinhas, mas também em outros locais da mesma forma. Deputado Vicente Caropreso. Senhor presidente, senhores deputados, esse é um problema realmente, eu diria, quase que de maldade. essas situações de atraso das avaliações por parte do INSS realmente ou é por falta de pessoal capacitado, ou seja, tem que fazer mais concurso, porque a função que faz a perícia é uma função típica de Estado, não pode ser outra pessoa, tem que ser uma pessoa insuspeita e preparada. E essa situação não é de agora, é uma situação crônica, mas que vem piorando conforme o tempo vai passando. Então, realmente, a comissão, a nossa comissão de saúde tem que se posicionar e tem que dar guarida a esse pedido feito pelos vereadores de Canoinhas. Continua a palavra livre, não vendo mais quem queira fazer uso da palavra sobre esse assunto. Determinamos, então, com a quiescência dos senhores deputados, o encaminhamento ao governo federal e ao ministério responsável para que tome as providências no sentido do atendimento do requerimento. Ordem do dia, discussão e votação de requerimentos. Tem em mãos requerimento de autoria a deputada Ana Campagnolo, que requer a realização de uma audiência pública para promover o debate e buscar esclarecimento sobre hospital e maternidade de Marietta Konder Bornhausen. propõe que seja realizado na Câmara de Vereadores de Itajaí. Temos que ver depois se já está liberada as audiências públicas externas. Mas, bem, o local e a data depois, a assessoria providencia isso se for aprovado o requerimento. É, portanto, um requerimento da audiência pública para debater e esclarecer sobre o hospital Marietta Konder Bornhausen. Em discussão, não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação, senhores deputados, senhora deputada, se concorda, permanece como se enquanto está aprovado o requerimento. Requerimento de minha autoria requer a deliberação pela aprovação da reserva para uso do plenarinho, deputado Paulo Stuart Wright, para o próximo dia 7 de dezembro, quarta-feira, no período das 18h às 22h, ao Conselho Estadual da Juventude, com Juve Santa Catarina, e ao Departamento de Atenção Primária à Saúde, da Secretaria do Estado da Saúde, para a realização do Seminário da Violência e Juventude. Trata-se, portanto, de um requerimento para que possamos reservar, então, o plenarinho para esta atividade. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação, está aprovado. Discussão e votação de pareceres, deputado Nilson Berlanda, vossa senhora tem a relatoria, passo a palavra. Bom dia, cumprimento o presidente neste ato, cumprimento o colega deputado Sareta, deputado José Milton, no deputado Vicente Carropezo. Eu diria dois projetos de lei. Voto do projeto de lei nº 268.5, de 2022. Trata-se do projeto de lei nº 268.5.22, de autoria da deputada Ada Faraco de Lima, Luca, que pretenda alterar a lei nº 18.278.2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual em âmbito de Estado de Santa Catarina para fim de declarar a utilidade pública estadual à rede feminina de combate ao câncer de Orleans. Sob o voto, tendo sido superada a análise da matéria de competência da CCJ, entendo que a título de utilidade pública estadual a ser concedida à rede feminina de combate ao câncer de Orleans é convergente com o interesse público, uma vez que a entidade tem por objetivo excelência de atendimento às pessoas acometidas pelo câncer, bem como divulgação e orientação quanto à prevenção dessa doença, visando, sobretudo, ao acolhimento humanizado e à melhoria da qualidade de vida das pacientes de todas as idades, sejam homens, mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. Todavia, entendo necessária a apresentação de uma emenda substitutiva global de modo a corrigir a redação da proposta de lei, adequando o padrão utilizado para a elaboração da matéria similares neste Parlamento, com a devida menção do município, sede da entidade. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 144, inciso III e 2009, inciso III, ambos do regimento interno, conduz o voto a âmbito dessa Comissão de Saúde pela aprovação do projeto de lei nº 268, de 2022, nos termos da emenda substitutiva global, hora anexada. Está em discussão o parecer ao projeto de lei 268.5-2022, que é pela aprovação nos termos de emenda substitutiva global. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Srs. deputados, Sra. deputada, se concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Próximo. Voto ao projeto de lei nº 0302-2022. Trata-se do projeto de lei nº 302-2022, de autoria do deputado Jackson Natal Castelli, que pretende alterar o anexo único da lei nº 18278, de 20 de dezembro de 2021, que consolida os atos normativos que concedem de título de utilidade pública estadual de âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim do declarado de utilidade pública estadual à rede feminina no combate ao câncer da cidade de Quilombo, Santa Catarina. Voto. Tendo sido superado a análise da matéria de competência da CCJ, entendo que a título de utilidade pública estadual a ser concedida à rede feminina do combate ao câncer de Quilombo é convergente com o interesse público, uma vez que a entidade tem o objetivo à excelência do atendimento às pessoas acometidas pelo câncer, bem como divulgação, orientação quanto à prevenção dessa doença, visando, sobretudo, o reconhecimento humanizado à melhoria da qualidade de vida de pacientes de todas as idades, sejam homens, mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 144, inciso III, 2009, inciso III, do Regimento Interno da LESC, conduz o voto no âmbito dessa Comissão de Saúde pela aprovação do projeto de lei nº 302, de 2022, da forma da emenda substitutiva global das páginas 34 e 40, que retira a denominação da entidade para acrescentar expressão de, que retira a denominação da entidade para acrescentar a expressão de Quilombo. do Puro Aprovado. Está em discussão o parecer? Sim, porque no projeto original apenas dizia a rede feminina de combate ao câncer, mas não dizia a cidade, por isso a emenda foi colocada, porque é da cidade de Quilombo. Então, está em discussão o parecer pela aprovação, nos termos do voto do relator, e também contemplando a emenda substitutiva global já aprovada na CCJ, está em discussão, não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Srs. deputados, Sra. deputada, se concorda, permaneça como se encontra. Está aprovada. Deputado José Milton Schaeffer, V. Exª tem a relatoria de um projeto. Muito bem. Cumprimentar o deputado Daniel Di, cumprimentos os colegas deputados aqui. Quero aqui relatar, presidente, o projeto de lei 016.9 de 2022, cujo autor é o eminente deputado Ivan Nats. Ele altera a lei 17.335, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para instituir o dia estadual do terapeuta capilar e tricologista. Na verdade, o projeto de lei propõe que no dia 7 de abril seja instituído o dia estadual do terapeuta capilar e tricologista. São profissionais que cuidam de tratamentos de doenças ligadas ao couro cabeludo. que eu considero muito importante. Queria aqui me irmanar ao deputado Ivan Nats, que é preocupado bastante com isso, com razão. Mas são profissionais que são ligados a esta área e que prestam também um trabalho de saúde pública importante. E nada mais justo do que tem, assim como outras áreas também, um dia para ser referenciado, para ser debatido e talvez criado aí na sociedade uma consciência melhor. Pelo menos essa é a ideia do autor do projeto. E como eu não encontrei nenhum fato, o projeto apresenta todas as características, cumpre todas as prerrogativas legais, entendo também ser de interesse público. E, portanto, o nosso voto no âmbito desta Comissão de Saúde é pela aprovação. Está em discussão, ou parecer, ao projeto de lei 16.9, nos termos do voto do relator, deputado José Milton Schaeffer, não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. senhores deputados que aprovam, permanece como se encontra, senhora deputada também. Ok, aprovado o projeto. Era isso, deputado José Milton. Vossa Excelência é relator de um projeto que eu vou mencionar nesse momento. Senhores deputados, senhora deputada, nós tivemos, em sessões anteriores, a discussão do projeto de lei 321.4 dispõe sobre a presença de nutricionistas nas escolas públicas e particulares de Santa Catarina. Esse projeto foi da relatoria do deputado José Milton e eu pedi vistas e trago voto vistas nessa ocasião. Consulto, vossa Excelência, se podemos incluí-lo na pauta hoje. Não necessariamente, se vossa Excelência desejar que fique para a próxima reunião, porque nós, eu estou trazendo sem ter colocado antecipadamente na pauta, por isso que eu consulto. deputado Neudim, não por colocar a extra pauta que é algo bem normal e até em nome da celeridade do processo legislativo, eu creio que vossa Excelência está fazendo isso, mas é porque eu preciso resgatar algumas questões do meu voto, já que vossa Excelência vai apresentar um voto divergente. Exatamente. eu preciso buscar resgatar as informações do nosso voto para poder, inclusive, se possível, contribuir com o debate. Traremos na pauta, então, na próxima reunião. Se for possível, agradeço. Pois não. Não há mais matérias constantes da nossa pauta, eu deixo a palavra livre. Não havendo quem queira se manifestar, deputado Cobalchini, ao lhe cumprimentar também, eu antes de encerrar quero fazer uma referência à questão das vacinas. Nós temos os calendários vacinais bastante atrasados, tem a vacina da Covid também para as crianças, tem as vacinas do calendário normal que, infelizmente, diminuiu muito a vacinação, a cobertura vacinal. É importante que o governo possa fazer um esforço de forma muito especial a Secretaria do Estado de Saúde e as Secretarias Municipais da Saúde naqueles casos em que há vacina disponível que se faça a busca ativa das pessoas para fazer essa vacinação e nos casos em que ainda não está disponibilizado na rede as vacinas que o governo do Estado faça gestões fortes junto ao Ministério da Saúde para que possa chegar essas vacinas para que nós possamos imunizar a população que é tão importante. Feito isso, agradeço a presença de todos e de todas e dou por encerrada a presente reunião. e dou por encerrada